Uma estrutura que indiscutivelmente é a melhor central de polícias que existe no país, está aqui na cidade de uma pessoa. A segunda coisa que é importante é a perseverança de uma gestão ao lado de um parceiro privado capaz de fazer coisas boas, capaz de produzir coisas boas. Nessa permuta de terrenos, que foi muito mais do que uma permuta de terrenos, nós conseguimos produzir 4 mil empregos no shopping Mangabeira. Nós conseguimos ter uma academia de polícia profundamente equipada. E hoje estamos inaugurando aqui essa beleza de central de polícias, numa área que nos interessava muito mais do que a antiga academia de polícia. Porque essa área aqui, da entrada do gás, do Cristo, essa área aqui é uma área com os indicadores de criminalidade alta. Portanto, precisava de um equipamento. E esse equipamento é uma central de polícias, incluindo a segunda delegacia da mulher, aqui em João Pessoa, para a Zona Sul, que nós estamos abrindo hoje. Portanto, são coisas que muito me alegram, porque eu acho que o governo demonstrou muita perseverança e determinação. E na hora da disputa, de uma disputa que era puramente eleitoreira, nós mostramos com os resultados de um Estado receber de volta quase 20 milhões de reais em obras. E ainda por cima, ter a oportunidade de ver um equipamento produzir 4 mil empregos como o shopping. Ou seja, eu faço um apelo aos homens e mulheres que tramitam, que transitam pela política. Tem coisas que são boas para a população. Não podem ser objeto de uma profunda disputa, onde o vale-tudo prevalece. Aqui está o exemplo de que as coisas bem feitas, sob o sentido e o sentimento da republicanidade e do interesse público, elas podem ser naturalmente extremamente positivas para a nossa população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto